1, 3, 1 Não se preocupe, campeão Planear tudo não é certeza O caminho é muito fácil Quando seguimos as huellas E tudo é obra de Deus E não há cartas na mesa Subi a aposta, irmão Confia em sua sorte e espera Queres um sonho ou um dever O momento não é amanhã O tempo vem de ser eterno Abrir os olhos e já é madrugada Sonríe porque passou E chorremos também Se ao fim e ao cabo Nascemos destinados A tomar o mesmo trem Um minuto mais Uma resposta, talvez Al paranoia como ti De os miedos contra ti Sonríe porque passou Sonríe porque passou E chorremos também Se ao fim e ao cabo Nascemos destinados A tomar o mesmo trem A tomar o mesmo trem Sonríe porque passou E chorremos também Se ao fim e ao fim e ao cabo Nascemos destinados A tomar o mesmo trem A tomar o mesmo trem O mesmo trem